unboxing começando uma nova série no canal aqui que é ferramentas que eu adoro falar um cheirão e o tema de hoje é ferramenta especificamente quem essa parafusadeira aqui a te cd 18 li e bl solo de l do que de brushless e solo porque como eu já tenho baterias dela ela vem sem bateria sem carregador como eu já falei eu sou bem xereto para ferramentas e eu não gosto de fazer maus investimentos então se eu pesquiso muito antes eu leio especificação técnica eu sou aquele cara que lê manual e eu gosto de ler e assim eu gosto de ferramentas dentro da possibilidade ferramenta tem que durar e assim até hoje as ferramentas que eu tenho aqui eu tenho um monte de marco em bosta e maquita começando com a henry eu tenho gostado muito também como eu acabei tendo comprar uma ferramenta e aproveitar as baterias é eu acabei entrando na marca e falo que são ferramentas excelentes assim que tem me trazido bons resultados funcionando super bem com muita potência e uma série de benefícios eu não tenho patrocínio de nenhuma empresa né nem da henry ninguém até o momento mas é assim eu tive que comprar uma motosserra eu queria uma motosserra é para ter uma versatilidade eu optei porque uma bateria porque a gasolina como eu uso pouco é aquela coisa muita gente falar se fica tempo sem usar ela não vai funcionar a elétrica desse aquele vai lá em algum lugar no meio do mato deixar no carro para cortar a maneira que achou também se fica impossibilitado então a bateria tem essa vantagem e eu acabei caindo na henry foi a única que eu achei talvez uma motosserra muito eficiente só que ela já tem que comprar as duas baterias e aí nessa eu acabei o que optando por cair nela aí comprei já também uma lixadeira orbital também é boa e agora eu tô nessa parafusadeira que a gente vai ver como ela é pesquisei também bastante a gente comprar e tenho certeza que ela vai me atender muito atualmente eu tenho parafusadeira da makita 12 volts que trabalharam muito tem uma que é equivalente é equivalente ela tem martelete tudo mais com essa aqui 12 volts trabalhou muito aqui em casa tá meio cansadinha por isso que optei por comprar uma nova parafusadeira tem parafusadeira da bosch elétrica tenho parafusadeira só parafusadeira da makita também com um torque um pouco mais avantajado e é isso aí vamos lá tô abrindo aqui com vocês tá vamos ver o que a gente vai encontrar aqui dentro dessa caixa que máquina robusta bonita aí eu tenho uma uma coisa muito legal que é o que a bateria ela tem o que aqui um indicador do da carga então você sabe o quanto você tem de carga aqui engatou aqui a grande vantagem dessas máquinas também o que é parar em pé que dá pra fazer uma série de coisas e o que vem nela além disso manual e tal vem aqui a gente vai fazer um furo com uma serra copo ou uma coisa precisa de um pouco mais de firmeza é legal ter uma um apoio desse para poder ter muito mais conseguir exercer uma força de uma maneira melhor e com mais segurança esse suporte para cinto que eu não sei se eu vou colocar porque na verdade é para quem está nas alturas que ela tem de legal tem esse LED aqui que para iluminar quando a gente está trabalhando no local escuro ela tem duas velocidades depois eu vou colocar aqui o quanto gera de rotação por minuto ela tem as três funções aqui que são o que é furar parafusar e martelete para furar concreto e ela tem 20 níveis aqui de torque né além disso ela tem o que o mandril aqui em metal e que suporta o que até 13 milímetros de uma broca de até 13 milímetros e o melhor de tudo aquela é o que ela é brushless o que isso significa o motor não tem escova ele não tem escova ele tem uma durabilidade muito maior manutenção muito menor e o que gera para o motor uma potência também é mais do que se ela tivesse a escova então assim eu vou testar agora vamos conferir mas eu parece uma máquina muito muito potente eu acho que essa coisa tem esse suporte de poder apoiar aqui e comparando com as equivalentes dela custam até mais caro que nem no meu caso já tinha as baterias é que a motosserra vão duas baterias é para gerar 36 volts então que essa bateria 18 volts é então mais do que suficiente a de 2 amperes mas você pode estar investindo depois uma bateria um pouquinho mais mais potente se quiser mas como tenho duas então dá se nunca vai vai passar a perda achei muito chique isso aqui também ela parece como parceira da bmw né a em uma marca alemã fabricada na china como quase todas as ferramentas que a gente tem é um detalhe que ela tem é ela tem 60 newton de torque que é um torque bem forte para uma máquina desse nível um pouco mais pesado já vi comentar sabe que ela é pesada não tem como ter uma máquina com todos esses recursos que pese nada né porque ela tem motor a carcaça e metal isso é legal que você trava aqui é que dá muito mais estrutura e é que eu mostrei aqui ó isso ó o apoio dela é bem bacana mesmo é a bateria 18 volts de lítio então ela também tem uma durabilidade grande um carregamento dela é relativamente rápido e o colocar e tirar é muito muito bacana bora botar lá pra furar eu vou fazer uns furos aí fazer alguns testes a gente tem uma ideia da potência dela e segue aí agora para os testes é pegar madeira bem dura aqui vou testar com broca fostner chata e broca normal grossa nem peguei broca fina vamos ver o que vai rolar e também pegar os parafusos aqui e um parafusão grosso e meter direto vamos ver também o que vai acontecer vamos ver também vamos ver também eu posso dizer que a bichinha é valente viu nossa senhora me surpreendeu mesmo então esse é o primeiro de uma série de vídeos de ferramenta parafusadeira manda comentário manda sugestão porque eu adoro falar sobre ferramenta também tem muita coisa para falar hoje no caso deu sorte que eu estava usando uma parafusadeira como ela chegou falei ela que eu vou usar se não é inscrito no canal se inscreve mete o dedão no like compartilha com quem gosta quem está precisando comprar uma parafusadeira parafusadeira hoje é um item também que o brasileiro adora todo mundo quer ter uma parafusadeira tem uma gama gigante de modelos e tipos aí depende a sua necessidade é tem parafusadeira muito simples onde eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso existe uma da bosque é bem compacta e pequenininha para alguns serviços no dia a dia existem até aquela super super power essa que eu acho que vai me surpreender porque essa questão de furar cimento principalmente e com essa força que ela tem eu acho que ela vai dar conta ela deu conta do recado então é isso é então muito obrigado por assistir até aqui fiquem com deus e até o próximo vídeo